Música Boa tarde, estamos de volta com o Senado Agora. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que prevê condições mínimas de conforto na chamada dependência de empregada. Os senadores aprovaram também o direito à herança no caso dos quiosques. A proposta de autoria do senador Jim permite a transmissão aos herdeiros da permissão para quiosques, trailers, bancas de feira e de jornal em caso de morte do titular. Como é um substitutivo, o projeto terá de ser votado mais uma vez na próxima reunião da CCJ. É uma questão de justiça, principalmente com os mais humildes. Porque fazer lei para rico é fácil. Agora, fazer lei para pessoas humildes necessitadas, essa é a luta desse Senado. Tenho que agradecer a todos aqueles que participaram dessa votação. O benefício que esse projeto está trazendo é para mais de 8 milhões de brasileiros. e uma questão de justiça social, segurança jurídica. Os nossos segmentos viviam na insegurança. Qualquer fato de adoecer ou da morte do titular, o bem era repassado para o Estado novamente. E com esse projeto nós temos a segurança que ninguém irá tomar o nosso ganha-pão. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também o projeto de autoria do senador Cristóvão Boarque, que determina os municípios estabelecerem condições mínimas para as dependências internas nas construções urbanas. A exigência é válida para todos os cômodos, mas vai beneficiar principalmente os empregados domésticos. Se nós observarmos o cômodo onde é destinada a trabalhadora doméstica, de um modo geral, o pior espaço de um prédio, de um apartamento ou de uma residência. O espírito da lei, ele envolve principalmente as dependências de empregado, que como nós sabemos, elas são sempre muito deficientes e não observam as condições mínimas de salubridade. As próximas duas semanas serão decisivas para definir o futuro do sistema cantareira, que fornece metade da água consumida pelos moradores da Grande São Paulo. É o que garante o presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Guilo. Ele participou de audiência pública conjunta das comissões de meio ambiente e infraestrutura do Senado. Segundo Vicente Guilo, o baixo volume de chuvas, a falta de planejamento e a ausência de regras claras sobre como agir em momentos de crise, explicam a atual situação do sistema cantareira, que abastece 13 milhões de pessoas no Estado de São Paulo. Com a chegada do período de seca, é preciso traçar um plano para lidar com as reservas. Há duas propostas em discussão. De um lado, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sugere manter a atual oferta de água, usando para isso parte do chamado volume morto, reserva que fica abaixo do nível das comportas. De outro, a Agência Nacional de Águas propõe que o consumo seja proporcional ao volume de água que entra. Se nós avançarmos sobre praticamente tudo o que é possível ser retirado do volume morto nesse momento, nós estaríamos expondo a região metropolitana de São Paulo e a de Campinas a um risco exageradamente alto. O grave problema do nosso país é porque nós passamos 30 anos sem fazer planejamento. Esse projeto do Complexo de Cantareira é da década de 70, ainda no governo militar, 74. A cidade cresceu de lá para cá e me parece que os investimentos ficaram muito aquém e nos deixaram, de certa forma, refém das circunstâncias climáticas como a gente está vivendo. O representante do Ministério da Integração Nacional lembrou que o volume dos reservatórios também é muito baixo no semiárido nordestino. E, de acordo com meteorologistas, a previsão é de agravamento do quadro, com a chegada do fenômeno El Nino. Do total de cerca de 1.300 municípios que a gente tem no semiárido, cerca de, em 600 deles, nós temos um indicativo de que a precipitação, as chuvas, serão menores do que a média histórica. O horário do programa A Voz do Brasil, que vai ao ar em cadeia nacional às 7 da noite, vai ser flexibilizado durante a Copa do Mundo. A iniciativa é do governo federal. Medida provisória, publicada no Diário Oficial da União de hoje, autoriza a veiculação do programa entre as 7 e as 10 horas da noite, no período de 12 de junho a 13 de julho. A Comissão de Assuntos Sociais deu mais um passo para atualizar a Lei dos Aeronautas, que este ano completa 30 anos. O objetivo é garantir a segurança dos voos. Os aeronautas marcaram presença na comissão. O projeto do senador Bairro Maggi, relatado pelo senador Paulo Paim, ataca o inimigo número um dos profissionais do setor, a fadiga. Longas jornadas de trabalho, poucas folgas e, muitas vezes, distante do convívio familiar. O novo marco legal quer garantir melhor qualidade de vida a esses profissionais. Nas escalas de voos, uma tripulação que é escalada para um voo às 5 horas da manhã, no mínimo ele tem que acordar às 2 horas da manhã. Primeiro que ele tem que chegar 2 horas antes do seu voo. O deslocamento, sair da sua casa. Então, veja como é o comportamento humano, Vossa Excelência que é médico, as alternâncias. Um dia você acorda às 2 horas da manhã, mesmo que tenha um descanso lá na frente. No outro dia, o seu voo é às 10 da manhã. Então, veja como é que fica esse cidadão. É o pilar principal do que está sendo discutido aqui hoje, é a segurança de voo. Imagine nós, usuários desse transporte, passageiros, sabendo que lá na cabine poderemos ter pilotos que estão descansando porque estão com uma carga horária exaustiva. Menos acidente, mais segurança, mais qualidade de atendamento, porque eles não estavam estressados no atendimento ao público. Então, com esse projeto, ganha as duas partes. Ganha o empresário do setor, três partes. O empresário do setor ganha a tripulação, os aeronautas e ganham também os passageiros. O substitutivo do senador Paulo Paim volta à Comissão de Assuntos Sociais para ser votado em turno suplementar. Até lá, os senadores poderão oferecer emendas para aperfeiçoar o projeto de lei. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou o projeto que garante preferencialmente à mulher chefe de família o pagamento dos benefícios oferecidos pelo governo com origem na lei de assistência social. A matéria segue para análise em plenário e, se aprovada, vai à sanção presidencial. A Subcomissão de Resíduos Sólidos realizou a última audiência pública do ciclo de debates sobre a política nacional de resíduos sólidos. Pesquisadores e técnicos do governo destacaram a importância da gestão e do planejamento, bem como da busca de novas tecnologias para que o país tenha êxito no tratamento adequado de resíduos. O representante do Laboratório de Resíduos e Áreas Contaminadas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo destacou a importância de gerar tecnologias inovadoras para o êxito da política nacional de resíduos sólidos. O desafio, segundo ele, é como gerar menos volume de resíduos, mais degradáveis e de menor periculosidade. Se o resíduo for de boa qualidade, eu tenho uma reciclagem mais fácil, uma boa reciclagem com menos risco, menos periculosidade e tenho menos resíduo. O professor Waldir Schauke, da USP, falou da importância da gestão e do planejamento para o tratamento adequado dos resíduos. A gente tem gestor de recursos hídricos, que é já um termo bastante utilizado e muito forte. Nós temos que ter gestores de resíduos sólidos. Todos os municípios, a primeira coisa que tem que fazer é o diagnóstico de todos esses resíduos, para a gente depois saber o que nós vamos fazer. Neymar Anhão, do Ministério do Meio Ambiente, lembrou que a exigência de substituição dos lixões por aterros sanitários traz embutida uma série de exigências na coleta e na destinação adequada dos resíduos. É fácil fazer o aterro. O difícil é chegar ao fim como um aterro sanitário. Agosto desse ano é o prazo estipulado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos para a substituição de todos os lixões do país por aterros sanitários. Quatro anos se passaram desde a aprovação da lei. Mas ao final da sexta audiência pública, promovida pelo Senado sobre o assunto, permanece uma dúvida. Os mais de 5 mil municípios do país vão conseguir fechar os lixões dentro do prazo legal? Nós iremos aprovar o relatório no mês de julho e esperamos que, juntamente com o governo, nós possamos discutir o não adiamento desses prazos, para que as pessoas se sintam responsáveis e cumpram o que é a legislação. Se nós estivermos admitindo a possibilidade de prorrogação, nós estaremos contribuindo com um desserviço para o cumprimento da legislação. Foi lançada hoje a campanha Eu Ligo 180. O serviço atende denúncias anônimas de mulheres vítimas de violência em todo o país. O lançamento da campanha no Salão Nobre do Senado reuniu o presidente da Casa, Renan Calheiros, a ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora Menicucci, e parlamentares. O Disque 180 foi criado em 2005 e já atendeu mais de 3 milhões de denúncias. A campanha pretende estimular o uso do serviço. As estimativas dão conta que cerca de 700 mil brasileiras sofrem agressões de seus companheiros e que 13 milhões delas já foram vítimas de algum tipo de violência. Tem aquele velho ditado que diz que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Nós temos que mudar isso. Em briga violenta de marido e mulher, nós temos o dever, não o direito só, mas o dever de denunciar. O Senado agora fica por aqui. Acompanhe em instantes a sessão plenária desta quarta-feira. Boa tarde.